Atenção, minha gente. Atenção, atenção, atenção. Vem aqui, por favor. Centraliza aqui pra mim. Nós vamos falar de um assunto muito sério. Muito, 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 muito sério. Praça da Espanha. Me dá a imagem, por favor, produção. Eu disse pra você que a produção do Tribunal da Massa estaria em busca de outras imagens envolvendo aquela morte do jornalista na Praça da Espanha. E elas começam a aparecer. Veja só que os policiais vão descer de uma viatura. Primeiro tem o carro saindo e os policiais já estavam disparando. Depois, esses PMs entram na viatura e continuam perseguindo o carro do jornalista. O que é que isso pode revelar? Em destaque agora no Tribunal da Massa, vamos ver. Cadê o Cádio, Marcelo? Olha aí. Você vai ver a morte de um jornalista. A gente tem esse rapaz. Olha só. Seria uma morte provocada por causa da irresponsabilidade do rapaz que está aqui? Uma morte provocada porque este homem, de fato, merecia toda aquela perseguição e toda esta ação forte dos policiais? Porque quem carrega a arma na mão e aponta para um policial, me desculpem vocês. Na minha opinião, merece uma ação enérgica da polícia. Mas foi o caso deste homem aqui? Ele realmente provocou toda essa ação ou os policiais foram truculentos e despreparados? O repórter Lucas Rocha, vamos lá. Eu quero a imagem dele ao vivo agora na tela, porque ele vai conversar com a gente. Dividindo tela com você, Lucas. O que é que essas imagens podem falar para começar o programa Tribuna da Massa desta sexta-feira? De início, Passaia, boa tarde a você, os amigos do Tribuna da Massa. De início, com esta imagem, nós já sabemos que os policiais esconderam, no mínimo, esconderam verdades no boletim de ocorrência. Ou seja, no que foi informado para a polícia militar. Por quê? Nas imagens, estas gravadas na Vicente Machado, já podemos observar disparos de armas de fogo por parte dos policiais. Não há nenhuma visualização de disparo ou de manuseio de arma de fogo por parte do Andrei. E sim, dos policiais, já na própria Vicente Machado. E não é o que eles relataram para a Corregedoria. Essa imagem desmente o que eles relataram para a Corregedoria. O que eles falaram no boletim de ocorrência? Que eles abordaram o Andrei Franciscini naquele ponto, da Vicente Machado, e que, ao vê-lo manuseando uma arma de fogo, realizaram voz de abordagem, deram a voz de abordagem, e ele mesmo assim fugiu. Não relatam nenhum disparo de arma de fogo neste ponto, ou seja, na Vicente Machado, muito próximo ali já da Praça da Espanha, local onde ele infelizmente faleceu, o jornalista Andrei Franciscini. Pois bem, eles relatam que não há disparos de armas de fogo ali na Vicente Machado, mas há sim disparos de armas de fogo já na Vicente Machado. No mínimo, cinco tiros nós pudemos contar pelas imagens e que você vê aí no programa Tribuna da Massa, a gente já trazendo em primeira mão estas imagens do que aconteceu na Vicente Machado no momento ou pouco antes da morte do Andrei Franciscini. Dali ele foge e depois, sendo perseguido pelos policiais, que estavam sem o giroflex ligado no momento da abordagem, eles ligam somente posteriormente, depois que passam a Presidente Toné. Para quem não se localizou ali ainda, nós estamos na Vicente Machado com essas imagens, quase esquina com a Presidente Toné. Eles somente ligam o giroflex depois de começar a perseguição, quando passam a Presidente Toné. E aí, posteriormente, provavelmente pela Brigadeiro Franco, ou por alguma rua dessas que o Andrei pudesse ter voltado, voltado, acredito que pela Brigadeiro Franco, e depois ele pega a Carlos de Carvalho. E aí ele desce a Carlos de Carvalho e na Praça da Espanha acontece tudo aquilo que nós já mostramos. Então, o importante neste momento é que o Tribuna da Massa e estas imagens, principalmente, estão desmentindo o que trouxeram os policiais em informação para a Corregedoria. E eu quero conversar com os advogados da família do Andrei Francisquine, exatamente sobre a investigação e sobre o que mais mostra essas imagens. Talvez que ele não estivesse armado, de fato, que não há nenhum disparo. Sobre tudo isso, eu quero conversar com os advogados. Mas, antes disso, tem alguém muito mais importante nessa história. Tem a principal lesada nessa história, que está aqui do meu lado. É a Daisy Orsini. Para quem não conhece, essa aqui é a mãe do Andrei Francisquine. Nesta semana, essa mulher perdeu o filho de 35 anos de idade. Eu já conversei com ela, ela está bastante abalada, bastante emocionada, como não poderia ser diferente. E eu não quero conversar com ela, até para a gente não cometer nenhum agafe, nenhum erro, por parte da família contra a polícia. Eu não quero conversar com ela sobre a investigação. Mas sim sobre o filho, a falta que está fazendo o filho, a dificuldade que foi essa semana. Então, Daisy, boa tarde. Eu agradeço você estar conversando com a gente, ou receber a gente. Conta para mim, como era o Andrei? Ele era um homem carinhoso, ele estava com você momentos antes, né? Me fala as características dele, como ele era com vocês, e a saudade que você sente nesse momento, por favor. Boa tarde a todos. Andrei é um filho carinhoso. Passamos o sábado todos juntos. Almoçamos juntos em casa e fomos para o jantar de reunião de família, comemoração do Dia das Mães. Na despedida, na saída do restaurante, ele nos deixou em casa. Quem é o Andrei? Um menino do bem. Um menino que no velório eu pude ter essa afirmativa de que as pessoas se manifestavam e diziam, olha, ele me ajudou nisso. Olha, ele me fez bem. Ele fez me enxergar um mundo diferente. Ele queria trabalhar com pessoas. Quem trabalha com pessoas vai carregar uma arma? Vai ter uma arma? Quem vai trabalhar com pessoas não vai respeitar o seu próximo? Então, o Andrei é um menino que ama a família. É um menino que tem personalidade, tudo nele é intenso, tudo nele é carinhoso. Ele adorava estar no meio de nós. Esse é o Andrei. A dor que vai ficar, ela é irreparável. Não tem o que vai conseguir ofuscar essa dor. O que pode amenizar, ter o consolo disso é as investigações caminharem, sabe? Para entender o porquê dessa brutalidade, dessa abordagem de forma iníspita, vamos dizer assim. Porque a polícia, ela vem para proteger, ela vem para alertar. Então, o meu filho é um menino do bem, do bem. Jamais, não posso aceitar ser caracterizado como um bandido. Ele não é bandido. Deise, quando você recebeu a notícia, eu ainda não tenho filhos, quero ter muitos, se Deus assim permitir. Eu não consigo nem imaginar a dor que é. Quando você recebeu a notícia, e desculpa pegar nesse ponto, mas é importante para que a sociedade entenda o que está acontecendo neste momento. Quando você recebeu a notícia, imagina o mundo vem abaixo, na verdade. Como é que foi, o que aconteceu dentro da sua cabeça, os pensamentos que vêm. Se puder relatar para a gente essa dor, por favor. Nós estávamos com a alegria do sábado anterior, porque a alegria, ela nos alimenta, é que nos impulsiona. No domingo de manhã, nós aguardamos o Andrei, nós aguardamos o Andrei, que ele confirmou que viria tomar café conosco. E no abraço ele falou, nunca mais eu vou deixar de tomar um café com você. Nós aguardamos ele, ele não veio. A irmã foi para a rodoviária, que precisava voltar para o caminho, para o destino dela. Aguardamos mais um pouco, meu marido falou assim, não tenho retorno do Andrei. Eu falei, deve estar dormindo, deve estar descansando. Daqui a pouco ele vai ligar para a gente, ou vamos passar lá no local onde ele está residindo. E ficamos aguardando. Ligamos para ele algumas vezes, não nos deu retorno. E eu comecei a ficar preocupada. Eu saí de casa porque ele já não estava conseguindo mais administrar aquela ansiedade. Porque se afirmou tanto que viria tomar café conosco, porque não estava. No entanto, nós estávamos na rua. Foi quando veio a ligação, duas horas da tarde. Isto é, às 14 horas que eu vim receber a notícia de um amigo de Santo Antônio da Platina, perguntando se eu estava com o Andrei. Eu falei assim, daqui a pouco eu vou estar. Ele me disse, não, você não vai estar porque ele está morto. Eu falei, mas como? Não está? Ele está, não está. E aí a gente começou a procurar no e-mail onde é que ele estava. Mas até acreditar que ele estava lá, isso foi muito dolorido. Porque para quem morreu? Há uma hora da manhã e você ama ser avisada na mesma cidade às 14 horas. Por que essa demora? Por quê? Se todos os documentos estavam no carro, o celular estava no carro. Era só puxar, hoje a mídia está aí e informa quem são seus familiares. Por que essa demora? Sem contar ainda que quando nós fomos ao ML, a gente não pôde ver nem reconhecer. Aí que começou mais uma maratona. Nos mandaram para o DP lá no 7 de setembro. Nós não tínhamos a informação lá. Mandaram a gente para o Vincenzo Albrás. Pior ainda. Sabe? Nós vamos ter um boletim que é esse que você viu, com as informações contraditórias, tá? Às 21 horas. Isso passamos, o filho morreu a uma hora da manhã. Para as 21 horas, uma mãe, no dia das mães, querendo estar com o seu filho. Sabe? É dor. É dor. Dói. Dói. E não tive condições de reconhecer o corpo no domingo à noite. Não tive. Foi muito trágico. O Andrei estava num baita momento da vida, não é verdade? Ele estava feliz com o novo emprego? Estava trabalhando numa televisão aqui? Jornalista que era, tinha 35 anos de idade. Como ele estava nos últimos tempos? Ele veio faz 90 dias que estava conosco, muito empolgado, muito determinado para atingir o objetivo dele. Trabalhando, feliz com as inovações que ele estava buscando para a vida dele. Andrei sempre teve um espírito empreendedor e queria levar isso para as outras pessoas. Essa era a engrenagem que movia o Andrei. Andrei é um menino do bem. É um homem do bem. Semeou o bem aonde passou. Lá no funeral, tinha depoimento de quem conheceu ele em um mês, 30 dias. Em 10 anos, era o mesmo que falava. Um menino do bem, um menino feliz. Esse era o Andrei. Eu quero agradecer aqui a Deise Orsini. Conversou com a gente ao vivo no Tribuna da Massa. Deu um relato importante e longo sobre quem era o Andrei Franciscini. E o que aconteceu pouco antes daquela abordagem. Depois também, esse relato é muito importante. Daqui a pouco eu quero voltar para o ar, Passaé. Para a gente explorar mais o boletim de ocorrência. Eu quero mostrar perfeitamente o que está escrito aqui. E o que as imagens novas mostram e desmentem o que está escrito aqui. Ou pelo menos mostram que esconderam um pouco da verdade aqui, neste boletim de ocorrência. E também quero explorar com o advogado da família, qual a opinião dele sobre estas imagens novas. E o que mais a gente pode ter de dedução, ou pode deduzir depois de assisti-las. Daqui a pouco eu volto aqui para conversar com o Dr. Paulo Cristo, Dr. Bruno também. É sobre o caso do Andrei Franciscini, de 35 anos, que morreu depois de uma abordagem policial. O caso do jornalista morto na Praça da Espanha. Eu vou ao vivo agora com o Lucas Gostia. Por favor, o nosso repórter, ele tem apenas imagens? Não. Ele tem informação, imagem e uma entrevista que pode colocar uma bomba nesse assunto. Por favor, Lucas, os detalhes. Sem medo da verdade, hein? Vamos lá, Passaia. Importante. Nós temos esta imagem que trouxemos no começo do programa. Por favor, produção, se vocês puderem colocar para a gente ver de novo agora com mais detalhes. Quero narrar o que acontece para vocês. Primeiramente, passa a viatura. Ela dá uma volta na quadra. Novamente, ela passa pelo carro do Andrei, que estava estacionado. Você vê na imagem que tem um carro branco, um Corsa branco estacionado ali. É o carro do Andrei. Nessa segunda vez, a viatura passa e dá a ré. E aí vocês já observaram. Ela passou, deu a ré, desceram. E aí, o Andrei começa a tentar fugir e eles disparam. São cinco disparos de armas de fogo. Nós temos também outros ângulos, só que destes novos ângulos, a gente não consegue ver os disparos. Mas dá para ver a sequência do que acontece ali. O Andrei fugindo e, posteriormente a isso, a viatura da Rotam, da Polícia Militar, vai atrás dele, o persegue. Andrei, e liga o Giroflex ali quando cruza a Presidente Toné, quando eles saem, quando começam a se mover na Vicente Machado novamente. E quando cruzam a Presidente Toné, eles ligam o Giroflex. E aí perseguem o Andrei e termina lá naquela outra imagem que a gente já tinha trazido no começo da semana, na terça-feira, do Andrei Franciscini, parando já na Praça da Espanha, onde acontecem mais disparos e aí, de fato, ele acaba falecendo. Fato é que houve disparos na Vicente Machado. No começo dessa abordagem, vocês estão vendo as imagens aí. Nós conseguimos observar cinco disparos, no mínimo, no começo da abordagem, quando ele já dá a menção de fugir. Agora, o que que é importante e que está no boletim de ocorrência? Eu tenho o boletim de ocorrência aqui, no começo do boletim de ocorrência, se a produção puder puxar aquele primeiro trecho que a gente tem separado aí, diz o seguinte, e prestem atenção comigo. Equipe policial em patrulhamento, pelo endereço citado, visualizou um indivíduo no interior do veículo Corsa, de cor branca, parará, dá o número da placa, manuseando uma arma de fogo, ponto final. Eles dizem que o Andrei está manuseando uma arma de fogo, nós não conseguimos observar isso pela imagem. Que, ao desembarcar da viatura para realizar a abordagem policial, o condutor não acatou a voz de abordagem, e, mediante uma manobra brusca, arrancou o veículo, colocando a integridade física do soldado Otávio em risco, haja vista que o referido policial, ele continua, haja vista que o referido policial se encontrava ao lado do carro no momento inicial da abordagem. E ele ainda continua da seguinte maneira, que, imediatamente, a equipe embarcou na viatura e iniciou o acompanhamento tático. Eu li para vocês, exatamente, as cinco primeiras linhas do boletim de ocorrência. As cinco primeiras linhas do que foi informado pelos três soldados que estavam nessa abordagem, ou que dispararam contra o Andrei Franciscini, o que foi informado para a corrigidoria, o que foi informado para os superiores. Não há, agora vem a parte importante, não há nenhum relato de disparo de arma de fogo na Vicente Machado, no começo da abordagem. Não há nenhum relato nesse sentido. Depois, ele continua descrevendo a perseguição. Ele não fala mais de disparos de armas de fogo no começo da abordagem. Só que, por outro lado, e aí a produção coloca novamente o vídeo, a gente vê, claramente, aquele fogo que sai da arma. Os clarões nas imagens das câmeras de segurança. Ou seja, houve disparos. Houve, no mínimo, cinco disparos que nós conseguimos observar nestas novas imagens divulgadas, que são da Vicente Machado e não no local da morte, que é próximo dali. Lucas. Vamos lá. Está aqui do meu lado o doutor Paulo Cristo. Só um pouquinho, Lucas. O Bruno está aqui também. Diga lá, Passaia. Só um pouquinho. Eu quero que você converse com os advogados, mas veja bem, minha gente. Não estou aqui para defender A, nem B. E o público já conhece. A gente não precisa fazer muita cerimônia, né? Mandar um abraço só para o pessoal do restaurante Angolano, na Kennedy. Todos os dias o restaurante fica aqui no Tribuna da Massa. Um beijo carinhoso para vocês. Uma hora eu passo aí para comer com vocês, viu? Mas, espera aí. Tira o Lucas. Porque, gente, isso aqui é sério. Eu não estou para defender A, nem B. Mas eu quero as informações no A. Dá a imagem aqui. Porque eu lembro muito bem que eu li o boletim de ocorrência. E os policiais disseram que, num determinado momento, eles atiraram no pneu para fazer o carro parar. Será que não foi o caso? Volta do começo ali. Olha lá. O carro deu a ré. Aí os policiais descem do carro. O motorista que foi abordado vai ligar o veículo. Os faróis vão ficar acesos e ele dispara. Agora deixa eu ver a altura desses disparos. Opa! Foi no... Opa! Opa! Tem dois tiros no pneu e dois para cima. Ah, meu Deus. Policiais mentiram mesmo, hein? Porque eles disseram que, na primeira abordagem, eles deram um tiro apenas no pneu. Quer ver? Calma lá, Luquinha. Calma lá. Calma lá. Mas se bem que os policiais disseram que os primeiros tiros foram no pneu. Mas olha lá. O carro vai sair. Foram dois ou três tiros para baixo e o resto para cima. Quer ver? Para baixo, para baixo e depois ele sobe a arma. E ele atira contra o motorista. Por favor, Lucas Rocha. Você diz do momento que eles relatam, no boletim de ocorrência, os tiros nos pneus. Tá? Não é nesse momento da abordagem que eles relatam. É em outro momento. É já na Praça da Espanha que eles relatam esses tiros nos pneus. A gente, então, volta para o boletim de ocorrência. E se a gente pegar um trecho lá para frente, olha só. Eu vou ler aqui. Posteriormente, identificado como Andrei, Gustavo Orsino e Franciscini, engatou a marcha ré. Tentou atropelar a equipe policial que se encontrava em posição de abordagem logo atrás do veículo, obrigando-os a efetuar disparos de arma de fogo em direção ao pneu, para tentar conter a injusta agressão. Entretanto, o condutor não parou, colidiu com outro veículo que se encontrava estacionado e continuou a avançar para cima dos policiais, obrigando-os a efetuar mais disparos de arma de fogo em direção ao veículo, que assim o veículo parou e que o suspeito se encontrava ferido. Ou seja, os tiros nos pneus que são relatados pelos policiais são lá na Praça da Espanha. Os tiros, independentemente se foi no pneu ou se foi para cima ou se foi no próprio Andrei, lá na Vicente Machado não foram relatados. Isso é importante a gente entender. Tiros nos pneus que são relatados no boletim de ocorrência é lá na Praça da Espanha. Aqui, no primeiro momento, antes de começar a perseguição, não há relato de disparo de arma de fogo e a gente vê claramente na imagem cinco disparos. Olha, lendo o boletim de ocorrência, começam a chegar as coisas, minha gente. Eu sei que os policiais ficam nervosos quando eu faço isso, mas me desculpem vocês. Eu os defendo todos os dias. Os policiais bons gostam de mim, eu defendo mesmo. Tem gente que critica, chama a polícia de truculenta, eu acho uma sacanagem falar que a polícia é truculenta quando atira em bandido. Eu estou do lado da polícia. Só que eu já avisei que eu não suporto mentira, isso é coisa de bandido. Eu não suporto esse negócio de colocar arma no morto para dizer que o morto tinha uma arma e atirou contra a polícia. Isso é coisa de canalha, entendeu? E eu não tenho medo. Vou defender os bons policiais, mas os maus que se cuidem, hein? Porque o tribuna está em cima e está de olho em vocês. Estou falando desses três policiais envolvidos? Ainda não. Mas nós estamos começando a puxar a linha. E quanto mais eu puxo essa linha, mais decepcionado eu fico com o relato dos policiais. Por quê? Eu vou trazer aqui uma outra contradição. E eu tenho que compartilhar com o povo que está em casa. Vocês escreveram no boletim que começaram a atirar porque ele acelerou em cima de um policial. Está lá, foram vocês que escreveram. Vocês quiseram justificar os tiros dizendo o quê? Ele acelerou em cima de um policial. Eu não concordo com esse cara, não. O que esse cara fez, eu não concordo. Ele não tem que fugir de uma abordagem. Isso também é coisa de pessoa que não é bem intencionada. Que história é essa? Ficar fugindo de uma abordagem? Por quê? Se você não é bandido, para, organiza a tua vida. Está com o documento atrasado, sei lá. Seja homem o suficiente. Não concordo em fugir de uma abordagem policial. O que eu não gosto é de saber que existem policiais que mentem, que inventam histórias. Porque se eles mentem um pouquinho aqui, vão mentir um pouquinho acular. E eu não quero ser a próxima vítima. Eu não quero um dia ser confundido com alguém. E o policial vai lá e escreve, olha só, no carro do Eleandro Passaia. Olha quanta droga nós encontramos. Tinha até uma arma. Meu Deus, quanta hipocrisia. O cara que falava na televisão. Você acha que eles não têm coragem de fazer isso, minha gente? Vocês acham que eu não me cuido? Eles acham que eu não sei que tem gente com coragem de sacanear? De colocar droga ali dentro do seu carro? Colocar uma arma dentro do seu carro? Depois te mandar para a polícia? Você acha que eu não sei que tem canalha dentro da polícia que faz isso? Bando de lixo. Esses que fazem isso. Não é a polícia militar. A polícia militar tem honra. Tem honra. Os bons policiais têm honra. Mas tem uns aí. Todas as vezes que eu encontro, eu falo. Eu mostro aqui. Então não tem que ficar mentindo. A equipe policial em patrulhamento pelo endereço acima citado visualizou um indivíduo no interior do veículo Corsa de cor branca, placas azul 6917 manuseando uma arma de fogo que ao desembarcar da viatura para realizar a abordagem policial o condutor não acatou a voz de abordagem. Até aí tudo bem que eu entendi que não acatou mesmo. E mediante uma manobra brusca, agora vem para cá. Vem aqui. Mediante uma manobra brusca, arrancou com o veículo até aqui. É verdade que eu vi. Colocando a integridade física do soldado Otávio em risco. Eu entendi que ele avançou em cima do soldado. O soldado teve que se desviar. Mas vem a imagem aqui agora. Será que foi isso que aconteceu? Está errado o motorista. Não tinha que ter fugido. Isso é coisa de bandido também. Não concordo. Eu só quero saber o seguinte. Se os policiais estão acostumados a mentir quando elaboram um boletim de ocorrência. Eu não quero policial assim em Curitiba. Nós queremos policiais íntegros, sinceros e verdadeiros. Aí, acelerou em cima do policial? Coisa nenhuma. O que é isso, minha gente? Por que quanta mentira num boletim de ocorrência? Por favor, Lucas Rocha. Pode prosseguir. Você está dizendo, você está vendo aí as imagens lado a lado e você pode dizer melhor. E a frase continua do boletim de ocorrência no seguinte sentido. Haja vista que o referido policial se encontrava ao lado do carro no momento inicial da abordagem e que imediatamente a equipe embarcou na viatura e iniciou o acompanhamento tático. Esta é a frase que está relatada sobre este primeiro momento. Não há relatos aqui no boletim de ocorrência de disparos de armas de fogo na Vicente Machado. O que há, e como eu já disse, são os relatos dos disparos de armas de fogo lá na esquina da Fernando Simas com a Carlos de Carvalho, já na Praça da Espanha. E aí sim, eles dizem que atiraram contra os pneus, primeiramente, e depois atiraram contra o veículo no geral porque ele continuava dando a ré em cima das pessoas que estavam ali. Porque ele já tinha conseguido ser bloqueado por uma terceira viatura. Uma terceira viatura que estaria já na Praça da Espanha, bloqueando o acesso dele no caminho dele, porque a casa dele é logo ali, e as duas outras viaturas vêm logo na sequência. Agora, uma pergunta que eu acho que é importante. São estes mesmos policiais, daquela primeira imagem, os policiais da Rotam, que já dispararam no primeiro momento, que disparam no segundo momento, já lá na Praça da Espanha, doutor? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde à Rede Massa, ao passar a equipe de jornalismo da rede que está acompanhando isso com muito afinco. Nós queremos agradecer, em nome da família, todo o trabalho que vocês estão fazendo. E dizer o seguinte, que eu acredito, pelas imagens que eu vi da Vicente Machado e das imagens que eu também tive conhecimento na praça, trata-se da mesma equipe de policiais, que fez o primeiro disparo na Vicente Machado e no segundo disparo na Praça da Espanha. Agora, tem uma pergunta que é capiciosa. Tem uma pergunta que eu quero fazer para o doutor, é a seguinte. No fim do boletim de ocorrência, os policiais relatam o seguinte. Ao consultar a placa do veículo, foi constatado que, na data de 30 do 3, este mesmo veículo já havia se evadido de uma abordagem policial, após o condutor ter sido visto efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Primeiro, a família disse que ele nunca manuseou arma de fogo, que ele tinha aversão a armas de fogo. Mas, enfim, é o relato dos policiais. Agora, a pergunta é a seguinte para o doutor. Estes policiais, sabendo do que tinha acontecido, já foram com a intenção de abater aquele alvo, doutor? A pergunta daqui a pouco para você. Eu quero voltar agora com o Eleandro Passaia no estúdio. Ok, Lucas, muito obrigado. É um assunto tão delicado, né? Porque são duas partes erradas. Eu não estou defendendo o rapaz aqui, não. Eu fico revoltado com quem foge de uma abordagem policial. O que é que esse cara estava fazendo dentro do carro para fugir? Não vou ficar passando a mão na cabeça dele, não. Não vou mesmo. Por que ele fugiu? Gente, agora, vamos ser sinceros, coerentes. Nós não podemos aceitar uma polícia que mente. Estes policiais começam mentindo. O que eles vão fazer amanhã daí? Entendeu? Estão acostumados a fraudar um boletim de ocorrência. Olha, eu considero o policial lixo aquele que pega dinheiro de traficante. Aquele que mata, aquele que mente para destruir outras vidas. No caso destes três policiais, o que eu vi até agora, não estou colocando eles nesse saco, não. Não. Porque eu não tenho informações suficientes. O que eu vi ali foi um baita de um despreparo. É ou não é? Um carro desacelera, ou melhor, acelera. Eles atiram primeiro no pneu, depois para cima. Não existia ou não existiria uma outra forma de fazer essa abordagem? Meu Deus. Mas, gente, eu não estou colocando esses policiais no saco daqueles policiais traficantes, sem vergonhas, desgraçados que destroem a segurança pública. Polícia militar não merece estes aí que estão em colúdio com o crime organizado. Todas as vezes que nós descobrimos, nós colocamos um rosto aqui na tela. Só que eu sei separar as coisas. Eu sei. Por enquanto, esses policiais cometeram um baita de um erro. Um baita de um erro. Eu ainda não entendi um crime suficiente para colocá-los como marginais. Mas marginais, despreparados eles são. Aí eles são. Mas marginais, será que sim? Porque o advogado diz que tem mais informação e que vai mudar a nossa opinião sobre isso. Será? Será mesmo? O cliente dele não é santo também não, hein? O rapaz que morreu não é tão santo assim não. Eu vou até o final, a gente vai descobrir. Nós vamos descobrir até o final. Nós temos mais imagens, temos mais informações. Você vai descobrindo isso comigo agora. É mais emocionante quando as informações vêm ao vivo. Eu gosto daquelas que chegam cedinho e eu posso analisar antes. É emocionante quando é assim, é ao vivo, é na hora.